Engraçado, sou divertido Até sua mãe me acha um bom partido Você vai se derrever Quando me abandrasou já na TV Isso é uma bosta, meu Tá bem, como é que eu vou botar com os outros filhos Olha lá, tá tudo o gogoboy, ó É só um Mas É só uma garganta Estamos aqui na casa Aqui, não porra É minha casa, né Sai daqui também, né Ah, Paulo está aqui Na presença Opa, o que é isso? Põe na tela Eu estou combinando bem Opa, estamos aí Pega a moda, hein Vai dançar a moda, Paulo Opa, o garoto Que isso, estou com cedo, meu Está dormindo Está dormindo Estou sonhando Está com cedo O que é isso? Ô, campeão Ah, mas nem fodendo Que você tem tudo isso Nossa senhora Que bichão, hein 3, 4, 3, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 17, 18, 18, 20, 14, 15, 16, 20, 20, 21, 23, 25, 26, 25, 20, 25, 20, 26, 20, 25, . Go, go